Como salvar no seu telefone celular o Story do Instagram de uma outra pessoa? Então vamos lá, olha só. Primeiramente, eu tô aqui nesse perfil, que é o meu perfil. Eu postei essa Story aqui e eu vou entrar em uma outra conta e baixar da minha conta oficial, pra vocês verem como funciona. O app que eu uso é este aqui, ó. Eu vou até atualizar ele, vou deixar na descrição do vídeo pra você. Ele salva, além dos Stories, ele salva também fotos e vídeos. Tá abrindo ele aqui. Beleza, instalamos ele no telefone celular. Precisamos agora ir no perfil da pessoa que queremos salvar. Tô aqui na minha conta, eu subaguei. O que eu vou fazer, eu vou entrar na minha conta principal, que é essa aqui, ó. Então eu quero salvar este Story. Eu vou clicar aqui em cima nesses três tracinhos. Copiar link. Saí daqui agora, já copiei o link que eu quero. Vou entrar no app, que a gente acabou de instalar aqui este aqui. Ele automaticamente vai identificar, gente. Ele identifica na hora. Ele abre automaticamente e já salva. Então, assim, pelo menos pra mim, eu nunca precisei de clicar em download. Ele já salva automático. Vou lá na minha galeria, olha só. E tá aqui na minha galeria. Ó, só isso, gente. Copia o link, tá lá. Ah, mas não salvou. Se você acha que não salvou automático, aí você clica em download aqui em cima, tá? Mas, normalmente, é automático. E é isso aí, espero que tenham conseguido. Um abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye. Um abraço e até o próximo vídeo.